Música Sei que é difícil irmão, sei que não é fácil O rap é compromisso, tamo de volta meu querido Da sul de Campo Grande é onde vem a voz O Lepa Revolução irmão, um brinde pra nós Tem que acreditar, lutar até o final Ser gladiador de um no rap nacional Tem que ser pelos moleque, não por estar dinheiro e fama Tem que ser pela quebrada, na proxúria, grana O crime tá aí, arrastando vários mano O sistema de longe vendo o gueto se matando Mas o rap pra nós foi uma válvula de escato E pra sair dos B.O. das criminalidade Vários louco por aqui, que eu vi crescer Não chegar aos 25, sonhando com os praquê O pesadelo continua, do bem com as cadeias Nascendo conspiração e o pesadelo do sistema 3, 2, 1, 0, CPS tá na cena O rap é a voz do gueto, esse é o lema Ideia que abala, incomoda muita gente Revolução do rap, tamo firme nas correntes O sistema manipula, a censura me oprimiu Nos fundão de campo grande, nos gueto nós tá a mil Rap é compromisso, assim dizia o sabotage Sangue verdadeira que não folha os maquiagem Pronto pra guerrilha, buscando revolução no combate Não desacredita não Manipulado, marionete Não beba do veneno que o sistema te oferece A bactéria da miséria na favela espalhou O sistema quis assim, agora o que você plantou Pro sofredor, é dor e só revolta Vítima e refém dos gambé que invade a porta É sempre assim, assim sempre vai ser Bandido de balaclava tá na guerra até morrer No proceder, vontade regressiva Rap nacional, sempre tem a voz ativa Se tem que ser pelos moleque, parceiro, vou te dizer CVS na Sena, pra fazer você entender Que a criminalidade moleque não leva nada Só a caixão lacrada, ou em sua mãe desesperada Se tem que ser pela quebrada, então tomo juntão Pesadelo, zona norte, sul, conspiração Já tô vindo quando ouve, chega a chorar Periferia é periferia em qualquer lugar Não importa se é na quebra, na cadeia ou no mundão Faz por amor, não por dinheiro, doidão Cê não vê que seu dinheiro um dia vai acabar Mas o respeito da quebrada é pra toda vida Ó meu estilo é pesado, que faz tremer o chão É nóis que tá, os pretos do gueto vai rimar Toneladas de palavras nos versos sem parar Ó meu estilo é pesado, que faz tremer o chão Pode pá, efeito furacão, nós vai cantar O tsunami, CBS, chegou pra devastar Ó meu estilo é pesado, que faz tremer o chão É nóis que tá, os pretos do gueto vai rimar Toneladas de palavras nos versos sem parar Pode pá, efeito furacão, nós vai cantar O tsunami, CBS, chegou pra devastar Ó meu estilo é pesado, que faz tremer o chão Ó meu estilo é pesado, que faz tremer o chão Ó meu estilo é pesado, que faz tremer o chão